E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui o Alá. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Among Us. Exavos. Dois cancelado. Vamos lá, passa. E um vai continuar. Um vai continuar e vamos focar em trazer novidades. Yes. Sentei uma novidade que você viu até agora. Nem bug atualizou. A única novidade que eu vi é que não vi mais hacker. É verdade. Vocês viram algum hacker? A não ser aquele da parede. Vocês ainda viram algum hacker? Comentem aí, tá, galera? Porque faz tempo que eu não vejo. Eu também. A não ser o do hacker. Ah, isso. A não ser o do hacker. A não ser o do hacker da parede, na verdade. Para de me zoar. A não ser o do hacker. Specter Nana. Filósofa. Ah, eu sofro bullying. Vocês estão vendo isso? Caramba, mano. Fico impressionado. Opa. Mas, gente do céu. Onde? Corpo do verde claro, perto do meteoro. Não vi ninguém perto. Ah, nessa eu tô viva. Êêêê. Vou poder dialogar. Vou dar skip. Beleza, então. Eu também não tenho nenhuma suspeita ainda. Não vi, eu tava nas câmeras. Mano, tinha tanta gente comigo na elétrica que eu tô nem junto. Do meteoro. Estranho, Verde. Tá com pressa, Verde. Você tava nas câmeras e não viu? Skip, então. Apesar que no meteoro não tem câmera, né? Dependendo da onde você viu. Mas tava ali um pouquinho mais pra baixo. Não, tá bom. Entendi, viu? Esse negócio... Ó, vem de skip, mano. É muito estranho. Quando cheguei só tinha um... Eu vou votar só por causa do skip. É, eu vou de skip. Eu já cliquei no skip antes porque ninguém tinha falado o ano, né? Mas não vi quem matou. Tá, entendi. Beleza. O azul veio comigo, ó. Bom, eu vou ficar de zóio. Porque, pô, mano, tava um pouquinho pra baixo ali, perto do O2 ali. Entre os três aqui, né? Ah, então daria pra ver, talvez. Ah, dá, pô. Dá pra ver pelo menos a pessoa descendo, sei lá, andando. Tipo, ele não viu ninguém passando ali. Mas não viu nada, é muito estranho. É, então. Tava tipo aqui? Tipo aí, exatamente. Então dava pra ver. As câmeras estão ligadas. Deve ser ele de novo. Não duvido, não, viu? Por cima. Ah, beleza. Já morreu? A xicorita voando aqui, mano. Coitada, mano. Quer tá com a xicorita, mano. Nossa, os caras na luz aqui, mano. Na moral, velho. Na moral, velho. Vou ficar de fora pra ver se você veja alguma coisa. Saudade de xicorita. Tá. Xicorita. Xicorita, aritarita. Tá, vou continuar fazendo minhas tasks. É, a melhor coisa que a gente faz. Essa vida de... Sinceramente. Mandei. Ia os peitando do verde escuro, velho. Quem falou que tava nas câmeras e não viu nada. Não ia fazer ele falar skip. Skip. E skip. Nem, nem, nem. E o pior é que o laranja também falou skip. Aí fiquei tipo, meu Deus, entregou o jogo. Sim. Beleza, galera. Segunda rodada no mesmo server. Vamos ver aí no que vai dar. Vamos nessa. Olha a xicorita. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um meteoro. Olha aqui, ó. Ah, 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 ah. Tá vendo? Aham, tô vendo ele mexendo. Sai daí, roxo. Ah, você tem meteoro roxo. Preto e roxo inocentes. Tá, o verde veio daqui. O que que ele tava passeando aqui? Ah, já vou aproveitar que tá aqui, né? Vou fazer minhas tasks. Mano, o verde anda muito esquisito, véi. Ele pode ser inocente, mas ele anda muito estranho. Ele anda tipo assim, ó. Meio torto? Ai, eu vou pra lá. Ou não, eu vou pra cá. Ai, ai, meu Deus do céu. Tá, a gente fazer essas tasks já demoradas, porque daí já fica livre. Hum. Aí eu já consigo observar. Então, preto e roxo inocentes, galera. Já. Eu sou inocente. Eu sou inocente, então falta sete. Se é que um não foi atacado, né? Pois é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Azul, tá. Nossa, que medo. Nossa, eu odeio vir pra elétrica. Também não gosto muito não, viu? Vou falar pra você. Tô indo. Tô indo. Ai, eu tô chegando. Deixa eu ver. Tô chegando. Eu sempre adoro ir e depois voltar, sabe? Pra ver se eu pego no flagra. Nossa. Aham. Também. Aí, fiz. Deixa eu fazer aqui, ó. A missão do low engine, depois high engine e show engine. Ah, Deus. Tem um task na elétrica. Foi bom enquanto durou. Coloca aqui. Cafeteriz. Eu fico escondida na elétrica pra ver se alguém vai atacar, sei lá. Oh, para de me seguir. O pastor tá bem lentão, hein? A gente vai terminar as tasks, hein? Se eu quiser avisar, é assim que a gente vai ficar de boas. Vou terminar as tasks. Ah, mas uma pessoa inocente. Beleza. Bom saber. Ah. Verde escuro. Em cima do corpo. Sabia. Nas câmeras. E não reportou. Cheguei lá. O verde escuro tava em cima do corpo. E não reportou. Ele teve muito tempo pra reportar. É... Deixa eu ver. Você teve muito tempo pra isso. Vou votar em você só porque ficou andando em cima do corpo. Eu já votei nele também. Já avisei, né? Que as pessoas ali fizeram teste. Tá. Roxo. Você avisou. Deixa eu ver. Verde claro, roxo e eu. Tá. Verde claro, roxo e eu. Verde claro. Ah, chicorita. O verde claro, ele fez lixo. O amarelo. Chicorita, do nada, falou amarelo. Só não sei reportar. Aham. Tá bom. Não sabe reportar, mano? Nossa. Nossa, já vim impostor ruim. Mas você, meu anjo. Caramba. Não, ele é o cara que vai pras câmeras e não vê nada, tá ligado? Porque se você apagar a luz, as câmeras não apagam. As câmeras ainda conseguem ser ótimas. Ainda fica claro. Exatamente. Nossa, nada a ver, mano. Aí, beleza. Primeira partida já foi estranha. Agora a segunda de impostor... Agora tá fácil pra você ver quem é. Não tá. Verde claro. Roxo. Você não é, senão você já tinha me matado. Preto. Falta... O rosa. Laranja. Laranja e rosa. Laranja e rosa. Tem um azul também, que não fez nada. Ai, meu Deus. Tem muita gente ainda. Tem bastante gente. Tem muita gente. É escorita. Tá, a gente pode ganhar por... A gente pode ganhar por testes. Eu tenho só mais uma. Vou fazer agora. Tá, deixa eu ver... Que é o weapons. Se eu não morrer, né? Eita. Tô aqui já. Deixa eu ver se não tem corpo caído aqui, né? 4, 5, 9, 9, 2. Quando eu vejo alguém saindo da elétrica, eu já entro, já pra ver se tem algum malandrinho ali. Ah, o verde claro viu eu provando. Beleza. Pronto, acabei. Na segunda era o dada. Opa. Ah, tava aqui escondido pra ver se o... Então. Tô aqui só escondido aqui, ó. Verde... Não, azul e roxo tão andando junto. Então se o roxo morrer, é o azul. Exatamente. Se não acabar antes, né? E a gente descobrir. Porque a gente vai ganhar. Falamos. Ganhamos. Quem era? Esqueci. As cores. Laranja. Era o laranja? Laranja. Nossa, galera. Nem imaginava. Eu nem lembrar que tinha laranja no jogo. Terceira rodada, galera. Agora em outro server, tá? Sim. Vamos ver aí o que acontece, porque já sabemos que a Nana é sempre uma impostora. Ah, o que é isso? O cara é hacker. O cara é hacker. Cadê, 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 cadê? Não. Ele é hacker. Azul, hacker. Azul, escuro. Hacker. Tira o hacker. Ele atacou os três de uma vez? Ele atacou de uma vez. Ah, ele atacou de uma vez. Ah, ele atacou vários. Ele atacou vários. Tira o hacker. E a gente acabou de falar isso, mano. Ele saiu. Vamos de skip. Nossa, velho. O que aconteceu aqui, mano? E a gente falando isso hoje, mano. Falando que não tinha visto hacker, velho. Nossa, mano. Caramba, mano. Esquece. Minha dúvida... Minha dúvida agora some aqui, mano. Como pode ser tão vulnerável, mano? Tô passada. Tô passada. O cara já levou metade do jogo. Que graça tem, mano. Pelo menos você descobriu que era ele, né? Levou três de uma vez, assim? Se ele tivesse sido mais rápido... Nossa, mano. Aí, meu amigo. Aí ele ia levar bem mais. Ia. Aí ia ganhar. Deixa eu fazer essa elétrica, porque ninguém vai fazer, né? Ai, meu Deus. Eu tô chegando. Beleza. Já fiz, já. Podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. Vou fazer aqui o... Nossa, tem... Será que os fantasmas estão no server ainda? Acho que sim, né? Porque não caiu as tasks direito? Eu não sei nem quantos sobraram, né? Sobraram não, velho. Acho que tem uns cinco. Cinco? Contando com o impostor, né? Não sei. Não sei também. Dois, quatro. Tá faltando um aqui, que eu acho que é você, né? Tá todo mundo aqui? Onde você tá? Não, o Cian tá escuro. Cadê o Cagaleres? Agora não mais. Ou tá? Não sei. Tem tanta gente. Tá tudo escuro. Novo. Tá. Boa. É, eu acho que é isso mesmo. Ciano, roxo. Deixa eu dar uma olhada na administração, porque eu tô meio confuso. Ciano, roxo, laranja e... Azul escuro, eu acho. Não, tem mais um. Tem lá no reator, mais um lá. É, então estamos em cinco mesmo. Sumido. Zanzando. Zanzando. Sumidaço. Ai, meu Deus do céu, que medo de ficar nessa elétrica sozinho, velho. E tenho só mais uma. Não? É. De novo, atacou. Deixa eu fazer isso aqui. Fazer logo isso aqui, porque... Sobe, meu anjo. Eu não vou fazer, não. Adeus. O cara tá me atrapalhando, mano. É triste. O cara tá muito me atrapalhando. Já acabei. É claro que eu vou levar a Nana primeiro. Olha, um gnome. Um gnome. É claro que eu vou levar a Nana primeiro, né, mano? Por quê? É porque você é esperta. Você é a Nana Luisa M, né? Ah, eu levo isso como elogio. Obrigado. Ah lá. Nossa, ele ficou mocota parado ali. Mocota. Onde? Onde? Pode ser que o cara que tava na câmera for muito esperto, ele vai saber que é eu. Porque eu desci com você. Preto no motor de baixo. Eu era preto. Vamos ver, ó. Alguém perto de lá? Viu alguém subindo? Eu posso dar um palpite? Ixi! Tinha alguém nas câmeras antes dele morrer. Só não vi quem era. Quem que tava nas câmeras? Eu tava com você na elétrica. Ixi! Ai, ai, ai. Ainda bem que eu morri. Tá. O Luciano quer dar um palpite, ó. Eu vi o laranja na câmera seguindo o preto. Eu sei que você tá acusando sem prova, mas eu acho que... Mas não é eu. Ah, já votaram em mim, quer ver? Será? Votaram. Dois votos em mim. Nossa, três. Votaram. Então, o Luciano, ele tava suspeitando de mim. Mesmo eu fazendo as teses aqui certinho. E o problema é que o marrom tava nas câmeras. E se eu atacasse o marrom, você ia saber que era eu também. Não. Eu nem tinha visto. Tava tudo escuro. Sério? Sério. Mas descobriu bem. Jogaram bem. E é isso que importa. Obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Tamo junto. Até o próximo episódio. Falou! Falou!